Nossa mano, sente esse cheirinho, esse cheirinho de clima natalino Esse cheirinho de panetone com uva passa e fruta cristalizada Chega até me dar uma ânsia de vômito só de falar disso Esse cheirinho de arroz com uva passa Esse cheiro de piada de tiozão falando É pavê ou pavê Eu não vou nem completar a frase porque eu me nego a falar isso aqui no canal Seguinte rapaziada, tamo aqui no nosso vídeo de especial de natal Inclusive, feliz natal aí pra vocês Que vocês tenham um ótimo Christmas O cara fala inglês do nada E pro especial de natal desse ano eu tive uma ideia genial, mano Uma ideia incrível mesmo Eu pensei assim, por que não fazer um trap de natal Misturando o Matuê, o Tuê Baiano, o Tuê Careca, o Ratuê O Tuê de Corsa, o Tuê Pericano Todos esses sobrenomes que ele tem Fazer um trap de natal junto com o Matuê e o Will que é o amigo do Matuê Falou o cara que é o filho da mãe feminista Tô zoando, mano, o cara resume o Will ao amigo do Matuê Não, ele não é um artista super foda que faz beats, os caras Não, ele é o amigo do Matuê, só isso Tô zoando o Will, não fica brabo não Ah, mano, não precisa chorar o Will, vem aqui, mano Abraça aqui, mano, tava só zoando Pô, não chora não, mano Mas aí vocês se perguntam Rampesco, como é que tu vai fazer isso, mano? Tu é doente? É esquizofrênico? Como é que tu vai conseguir juntar o Matuê, o Will e tu numa música de natal? Porque eu vou me meter ali no meio Eu vou me meter junto nesse feat aí Eu respondo pra vocês, rapaziada Vai ser da seguinte forma Eu pensei em fazer um bagulho sério Um bagulho bem feito, bem produzido e tal Só que primeiro Eu tô com preguiça E segundo Pode ser que eu faça o bagulho Fique ruim A minha parte na música, né? E aí eu vou ter que ler comentário de cara me xingando Porque eu sou branco e faço trap Então eu preferi fazer de uma forma cagada mesmo Porque se ficar ruim Eu posso só falar assim Mano, é um freestyle, mano Ele tava zoando Tu não viu que ele tava zoando Era só brincadeira Bom, vamos começar então pela parte do Matuê Que é o principal da nossa música Ele é o astro Não só do nosso trap de natal Como também do rap Eu ia falar nacional Mas na verdade é universal O Matuê é o nosso deus Inclusive eu queria convocar vocês aqui E a gente fazer uma reza Pro deus Matuê Matuê, por favor Cuide de nossas almas E lance mais de duas músicas por ano Vamos lá na parte do Matuê então Tem a continuação Pera aí Dia de natal Quem não tem Embaixo da árvore Vai ter um natal horrível Top 10 melhores versos do Matuê É incrível o talento que o Matuê tem De conseguir falar de Em literalmente Tudo quanto é Música que ele faz Até no bagulho que ele vai falar de natal Ele fala Pega Dá pro amigo Embaixo da árvore 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 de natal Quero uma árvore de natal Pega o pé de natal Bota a lousia de natal Bota o enfeite Fala que é árvore de natal Tipo o cara não consegue Não falar disso Ah tudo bem Matuê Eu respeito mano Fica à vontade Pra mim Matuê podia Tipo Só existir aqui Nessa parte dele na música Só aparecer ele com o filtro de papai noel Já tava ó Perfeito Porque o Matuê é ó Meu senpai Agora vamos pra parte do Will Na música E depois a gente entra com A minha participação né Ó já tem um bicho Papai noel O é fruto papai noel O grip mal ultrapassado Desse aí mano Mal feião Tu usa o mesmo estilo Desde 1505 Quando inventaram Papai noel Papai noel Trajado de night school Veio com saco Cheio de gangelim O que? Pra você e pra mim Papai noel Não é mais o trenó De lamor É muito melhor Cuscu Curti a parte do Will Que ele já conectou Com o verso do Matuê Que ele mostra A árvore de natal dele Que é o pé de m**** Com enfeite de natal Ele já faz a referência ali né Fuma um pinheiro Curtiu Will Tá mandando muito mano Eu tô fazendo aqui O Adlib tá Só pra complementar A parte dele aí Na música tá Aham Ice Double cup Não vai nevar Não vai nevar Vai ser chuva de green Ó Will Tá de parabéns Mandou muito Bom Pelo que vocês perceberam Will já fez aí O refrão da música Mano Ficou muito da hora Will Tá de parabéns Mano Porque a gente tá em calo Aqui rapaziada Tô conversando com ele Matuê e Will Pra quem não sabe São meus melhores amigos Mano Eu converso muito com eles Então já temos a parte Do Matuê No nosso trap de natal Agora temos a parte Do Will também Que ele já construiu ali O refrão né Então a gente começa O nosso trap de natal Com o verso do Matuê ali Que resumidamente Tipo assim Fumo becks Fumo matuê Fumo beck Passo beck pro amigo Fumo matuê Então primeira parte da música Verso do Matuê Depois verso do Will Junto com o refrão do Will E agora a gente entra Com os meus versos Na música Que sinceramente mano Vai ser a melhor parte Vamo lá Beat Trap Natal Top 10 pesquisas O primeiro que a gente achar Aqui eu vou clicar Não vou nem escolher muito Porque se o beat for ruim Eu respondo assim Mano Foi o primeiro que eu achei Eu só cliquei Se tá ruim Putz nem vi mano Pior que eu tive a grande sorte De o primeiro beat Que apareceu Ser realmente um beat da hora Ignora que tipo assim A parte do Matuê Vai ter um instrumental Aí a parte do Will É outro instrumental A minha parte É outro beat também Mas é isso mano É inovação O nome disso Pra quem não sabe Isso aí é inovação O Travis Scott faz isso O Matuê já fez isso também De botar mais de um beat Em uma mesma música Então tá suave mano Vamo agora puxar o beat Aqui pro FL Studio Que é o programa Que eu vou usar pra fazer Os meus versos aí Pra música Eu vou lançar A parte pesadona Do som O Matuê ali Bem tranquilo Falando Yeah Eu fumo maconha Mano No natal Fume maconha Aí vem o Will Um pouquinho mais pesado Ali na música Falando Papai Noel Quer usar Nike Abandonou o trenó Agora usa Lamborghini E aí vai vir Eu nesse beat aqui Pesadão Aí fica só assim Até o final da música E aí acaba Gostaram da minha parte? É isso aí Vamo botar agora o clássico Auto-tune Que é essencial Principalmente pra mim Que não sei cantar Vamo ver aqui no aplicativo De identificar a nota As oitavas E o tom ali Do nosso beat Que cês tão ligado Que eu manjo muito De teoria musical Eu sou o filho do Beethoven Pra quem não sabe Eu tô me escutando Com auto-tune Mas vocês não Deve tá muito ridículo isso Yeah Papai Noel Não quer o trenó Ele só quer Andar com as Ele não quer Mais andar a pé Ele só quer Ficar bem Feliz Papai Noel Não quer nada Ele só quer dar tudo Papai Noel É viado Ele não liga no estúdio Papai Noel Dá presente Eu não ganho meu rende Eu quero ter presente Quero ganhar mais corrente Fiz a parceria lá Com a loja Nada me entregou Eu só falo Papai Noel Me salva por favor Eu não aguento Esse ano De 2020 Ai rapaziada Consegui encontrar Um flowzinho Da hora Se liga Papai Noel Não quer nada Ele só quer dar tudo Papai Noel É viado Você tem que entender Meu freestyle é ruim Eu não sei fazer Tá Agora eu consegui achar Um flowzinho da hora Que vai ficar um pouco melhor Calma Não precisa Dar dislike no vídeo E falar Nossa que bosta É isso Já acredito que eu tô vendo O vídeo até aqui Pra ficar essa merda Cala a mão mano Eu não sei fazer letra De improviso Mas achar o flow É o que importa Consegui achar Consegui Então tá suave Agora o bagulho é ir Ajeitando isso aqui E escrever a letrinha certinha Né Ele só dá tudo Ele é Fazer um adlib assim Humor né galera Comprou o trenó Com o pé aqui do pé Aí eu boto um adlib assim Vendeu Top 10 letras foda Comprou o trenó Com o pé aqui do pé Não ficou ruim Presente É É gay É É gay Nada Não não Nadal todo ano Sempre é a mesma coisa É Todo natal é a mesma coisa Eu não ganho nada E fico sem nada Rapaziada Finalizei aqui a minha parte No trap do natal E ó Não quero criar muita expectativa Porque fiz o bagulho Literalmente em uma hora Escrevi essa letra aqui ó Em Um minuto Então não esperem Que esteja algo decente Oi papai Noel O bagulho é o seguinte mano Seu segue Tá ultrapassado mano Pô Você não tem mais drip Quer seu drip Você tem que pegar a visão Papai Noel Tema Júnior É Neste Vê As Papai Noel ganha nada, ele só dá tudo Eu nunca ganhei nada, esse ano não me ludo Papai Noel ganha nada, ele só dá tudo Eu nunca ganhei nada, esse ano não me ludo Todo Natal é a mesma coisa, é pra ver ou pra comer Roberto Carlos na terra nasceu, pra aparecer na TV Papai Noel, por favor me fala, ano que vem é o que vai acontecer 2020 eu não aguento mais, acho que eu vou enlouquecer Noel, de presente, quero uma change Eu não ligo, man, só não me dá, man Chamei o Tuezinho, pra colar na ceia de Natal Vai tá eu, mãe, feminista, tá no parafal O teto também vai colar, ele vai trazer o peru É o Trap do Natal, mano Matoei, meu, ramp e teto Zoeira, mano, o teto não tá ali, ficou só na prévia